A FIM 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 Como que está, beleza, tudo que você vai? Quanto tempo! Que tema comigo aí, rapaz! Marmininho, Marmininho, tudo bem com você? Obrigado. Prazer, muito bom estar aqui. O Dominguinho encontrou uma vez comigo e falou, Javan, eu queria, eu posso mandar uma musiquinha pra você, pra gente fazer uma musiquinha? Eu disse, meu Deus do céu, vai ser a glória. Mandou oito. Oito. Aí você fez quatro. Aí eu fiz essa, o horário. E ele ainda reclamou, disse que demorou dois anos pra mandar. Esses campos não tardam em florir Já se espera uma boa colheita E tudo parece seguir fazendo a vida tão direita Mas e você o que faz? Que não repara no chão Por onde tem que passar E fiz em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu queria Ser teu homem, teu menino O ser amado de todo dia Você já conseguiram ficar com o Dominguinhos, com a sanfona na mão, na roda de amigos, ele tocando a esmo que ele quer? Não tem nada mais sensacional na vida O que ele traz, sabe? De memória musical brasileira, passando por todo mundo que você possa imaginar O Dominguinho é uma enciclopédia maravilhosa O que que faríamos? Eu, eu, se você tivesse trazido o violão Eu ia pedir pra você fazer uma, uma sua em minha homenagem Ei, caramba Não, eu queria que ele fizesse uma coisa dele pra mim É Sem, sem intervenção, porque eu já intervi demais Deixa eu pensar Não tire não, tire não Não, mas aí você vai, você consegue tocar com a sétima corda? Sim É muito chato, o cara te perde Lambada de Serpente eu lembro Eu queria uma coisa que fosse inédita pra esse momento, né? Não música inédita, mas eu digo uma música que não tivesse em outro lugar Mas vou ver se sai, eu tô achando difícil, mas vamos tentar Quando vocês quiserem Tá Mera luz Que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonhos Sob um novo dia Amores nos vagões Vagões nos trilhos Vagões nos trilhos Obrigado.